Na Chácara do Paraíso, o loteamento Bom Jesus sofre com a falta de infraestrutura e o descaso do poder público. Veja na matéria de Daniel Veronese e Noé Tardim. Desvio de buracos, falta de luz e muita lama. Essa tem sido a realidade dos moradores do loteamento Bom Jesus. Os problemas de acúmulo de lamas nas ruas e calçadas nunca incomodaram tanto. Mas não é só os moradores que a situação tem gerado transtornos. Motoristas também sofrem com a realidade. Vários trechos encontram-se em mau estado de conservação. E segundo moradores, a ausência da prefeitura é um fato que já perdura há anos. O loteamento Bom Jesus passa por um cenário preocupante. Lamas, falta de luz, buracos são alguns dos problemas que vêm afetando a higiene, a segurança e até mesmo o transporte dos moradores. Moradora do bairro há cinco anos, a diarista Valéria protesta sobre o transtorno. Os problemas acabam afetando o transporte público da região. A carência de iluminação nas redondezas também é algo que incomoda muito, causando falta de segurança e liberdade dos moradores. As ruas estão cheias de buracos, se encontra tudo cheio de buracos, de lomas. Quando chove, ônibus não vem aqui. Nós não temos ônibus aqui em cima. Quando a gente tem um na vida, outro na morte, a gente aqui praticamente não tem nada. A gente está isolado aqui. É um lugar que está deserto. A gente pede um, pede outro, ninguém pode fazer nada. A luz do poste, eu canso de pedir. Em um cenário parecido, outro morador do loteamento Bom Jesus queixa-se de um enorme buraco no meio da via, que além de dificultar o trânsito, prejudica o estacionamento de seu carro na garagem. Enquanto isso, os moradores do loteamento Bom Jesus esperam por uma solução o mais rápido possível. Aqui no momento, nós temos aqui esse buraquinho que já vai por um mês e pouco, né? Aí não sei, já procurei um, procurei outro e está atrapalhando a garagem aqui do meu filho. E no momento aqui é realmente esses buracos aí, ali embaixo na pracinha também tem, né? Agora a luz funciona direitinho. Por enquanto é só esse buraco, está difícil da pessoa consertar. E está aqui na entrada da garagem, né? Fica difícil a gente até sair. Precisar de uma emergência, não pode, né? Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informa que o loteamento Bom Jesus está no cronograma da Secretaria de Obras com a Operação Tapa Buracos. Entretanto, é necessário aguardar a estiagem das chuvas, já que a incidência constante delas inviabiliza a execução do serviço. A respeito da iluminação, a Secretaria de Serviços Públicos está finalizando o novo contrato de iluminação pública. E assim que isso for feito, irá atender a localidade.